Esse mapinha delicioso, você já sabe o que o papai vai puxar, aqui é pra ser chato filho, pra ser chato, se não for pra ser chato eu nem jogo, pra que que eu vou brincar? Isso aqui é pra se divertir galera, é pra ser feliz, quem pede, quem pede o nerf da chupinha? Boa pessoa não é Tem alguém de SKS que eu tô ouvindo daqui Tem alguém de SKS que eu tô ouvindo daqui, viu? O cara não quer saber de ponto não Ah campezinho, tá jogando Tá jogando Só no murinho, cachorra Deixa de ser safada rapaz Esse runc aí Ai Nossa, matou Joguei contra ele a partida agora, joga bem Apareceu o cara ali do nada Ai A minha chupinha é muito chata Tomar o caráter que não gosta Ih, tem alguém de snipe aqui, costa UAB online Ai, toma ali na boca, filha da puta Vai ter que sair daí, filho Ai Que susto O cara veio atrás de mim Olha o Trabuco Olha o Trabuco Olha o Trabuco, olha o Trabuco, olha o Trabuco Ai Olha o Trabuco Olha o Trabuco Olha o Trabuco chuvante algum canal e já puxou antes e esse que está off esse que toda a partida o que é isso O ponto difícil é nosso. O time já está indo para o próximo. Pensei que o cara ia vir aqui mano. O maluco acabou de nascer. Se eu passo um pouquinho mais eu tomo a costa. Olha o trabuco. Cachorro aqui querendo me pegar. É um filho da puta de marca maior. Olha o trabuco. Olha o trabuco. Nosso sentry gun has been destroyed. Hardpoint locked down. De novo. Mata esse cara ai pô. Tomei um daninho, tomei um daninho. Mas nada de massa, tá tranquilo. Hardpoint. Advanced UAVs ready. Advanced UAVs online. UAV online. Enemy down. Hardpoint is our. Usa ai quer que se foda. Ai quase me matou. 2 nem me liguei mas eu tava ficando sem munição e aí 1 a nossa nem fudendo olha o no que zinho aí filho tô no lobby dubai vem tô no tô jogando lobby dubai vem nada mais nada menos do que isso porque não tem como pegar nuke não tem como nesse jogo só se não cair no lobby dubai vem cair no lobby do moleque o pior que eu nem percebi velho que eu tava com a série alta que eu jogo indo pra cima velho não jogo camperando não se tu jogar camperando tu pega no final da play se tu jogar camperando tu pega mano mas eu não jogo pra pegar não essa agora aqui nem eu esperava eu tô jogando de noite galera são 8 horas da noite que a galera comentou eu tinha feito um vídeo falando sobre isso já esses lobby esquisito e a galera falou ai de manhã de manhã não tem nada a ver não filho eu jogo de manhã aqui as vezes de manhãzinha demora pra achar partida e pega mas partida é difícil pra caralho não tem nada a ver não não tem nada a ver não esse rook ai joga bem eu joguei contra ele agora eita lá rapaziada chegou o jogo acabou de resetar a ranked né antes que a galera comente ai ah no mestre é fácil resetou agora então cala sua boca ai ô filha da puta respeita o nuke do teu pai caralho se inscreve no canal filho e aí eu vi